Olá meus amigos DJs bem-vindos a mais um vídeo vou ensinar um atalho para vocês aí no teclado que vocês podem estar fazendo para modificar né o virtual de vocês para mexer um botão qualquer no virtual né é para frente ou para mais ou para menos tá por exemplo vou usar um colizador aqui vocês vão ver que ele vai andar vou mostrar aqui eu venho aqui para você mapear configuração controladores e aqui ó você vai clicar aqui ó se o seu tiver com 2023 novo agora você vai clicar aqui editor avançado tá se não for ele já aparece assim para você tá mais ou menos parecido com isso o que que importa para a gente é isso aqui então eu vou pegar aqui o teclado vou apertar uma tecla tá e vou digitar aqui ó o que eu quero o botão que eu quero tá aqui eu também posso usar pinça em alguns casos mais simples tá então eu vou usar por exemplo grave tá deixa eu vim aqui no G aqui grave grave beleza e agora eu vou colocar aqui a função é mais um tá para ele subir e vou fazer a mesma coisa né vou fazer uma coisa no H para ele diminuir também de colocar mais eu vou colocar menos um tá tá deixa eu ver se aqui eu coloquei é de colocar um aqui ó mais um tá vou salvar tá e aqui galera é o seguinte fechar e salvar aí agora o G ele vai aumentar o grave o ó vai aumentar o G e o H vai diminuir tá vendo eu tô apertando o botão eu tô mexendo do mouse não tá ó tá vendo se eu quiser que ele move uma rápido eu vou aumentar o aumento ali a quantidade coloquei um então ele vai mais sensível se colocar no dois ele vai menos sensível vai ser mais rápido né ele vai atuar mais rápido o Flavinho então isso significa que se eu quiser colocar aqui por exemplo é mais cinco porcento ele vai dar um pulão vai dar um pulão isso aí beleza galera galera então espero que vocês tenham gostado aí da da nossa vídeo aula né sobre esse assunto aí que vai facilitar bastante as pessoas tá então se vocês quiser compartilhe esse vídeo aí com mais pessoas se vocês gostaram dessas vídeo aulas de mapeamento eu faço mais eu sei que vocês gostam muito me perguntam muito sobre isso tá bom até o próximo vídeo galera a galera se você assistiu até aqui curtiu gostou deixa o seu like tá se inscreva no canal ative o sininho para todas as notificações entra no meu canal e acompanha todos os dias às 20 horas e 30 minutos vai ter um vídeo novo pra você do meu canal lembrando tá maratonada também nos vídeos tem muita vídeo aula muito conteúdo legal para vocês eventos que eu já fiz depoimentos de clientes vídeo aula tudo que você possa imaginar dicas tá de equipamentos de eventos tudo para você conhecer um pouquinho da minha história Flavinho DJ JF até o próximo vídeo valeu fui